Qual classe inicial escolher em Remnant from the Ashes? Vamos começar aqui pelo Caçador, que ele é especialista em armas a longa distância e marcar inimigos também. E ele também tem uma habilidade especial que faz aumentar o seu dano em pontos críticos. No geral, é uma classe muito interessante, você consegue aumentar ao longo do jogo muito o seu dano de armas de longo alcance, o que faz ele um bom personagem para quem gosta de causar bastante dano crítico. Eu, particularmente, gosto muito. Lembrando que, pessoal, você pode trocar mais para frente a sua classe inicial, beleza? Inclusive, tem outras classes que você libera depois. Bom, a gente tem também a Desafiante, que é especializada em combate a curta distância e alta sobrevivência, ou seja, ele é um bom tanque, e sua habilidade especial faz que quando você leva um golpe fatal, você não morre, né? Você continua vivo, o que faz dela uma classe bem interessante também, e você consegue aumentar ao longo do tempo bastante essa defesa também, né? É uma classe legal para quem gosta de jogar de 12, gosta de jogar de espada, mais melee, né? É uma classe bem bacana também para esse tipo de jogabilidade, né? Então, se você gosta de jogar melee, gosta de jogar de 12, gosta de tankar bastante, sobreviver bastante a lugares com muitos inimigos, acredito que essa seja uma das classes principais para você. Temos a terceira classe, que é a classe Domador, obviamente ele se especializa em sumonar amigos para te ajudar, o que é muito legal, o que pode facilitar bastante a sua batalha ao longo do tempo. Ele tem redução de tanto também, como vocês viram aí. E o mais legal dessa classe que eu achei é que você tem uma habilidade especial, que o seu parceiro, a sua invocação, ela revive você em algumas situações de batalha. Isso pode facilitar bastante o combate, porque às vezes você não está ali conseguindo derrotar o chefe, só de ter uma vida extra, isso ajuda bastante na jogabilidade, na gameplay do game, tá? Temos também o Pistoleiro, que é especialista em causar dano bruto e economia de munição, né? Ele é bem interessante nesse aspecto. O mais legal é a habilidade especial dele, que faz suas armas ficarem com munição infinita. Mas tem um porém, pelo que eu vi pela internet afora, essa classe só está disponível para quem fez a pré-venda do jogo. Eu acho sacanagem essas coisas dentro de jogo, tá? Que você só ganha uma classe por fazer pré-venda, mas fazer o quê? É a informação que eu tenho para passar para vocês, né? Não sei se é totalmente verídica, mas acredito que seja verdade. Eu fiz a pré-venda e não tenho ela, tá? Então vocês me dizem aí nos comentários, por favor, se você também tem ela quando o jogo lançar. E por último, temos a classe médico, que é especialista em aumentar a quantidade de cura da cura principal, que seria a relíquia. E você também tem cargas adicionais na habilidade especial do médico, né? Onde você consegue carregar mais dessas relíquias com você e curar você e seus aliados em volta também, né? É uma classe, obviamente, suporte. Então, se você curte jogar com esse tipo de classe, dependendo da situação, é uma classe que faz uma diferença extrema para o time, né? E essas são as classes de Remnant. Eu escolhi o caçador, que eu gosto muito de jogar de sniper. E digita aí embaixo qual classe você vai escolher ou qual classe você já escolheu. Tamo junto, até a próxima. Valeu! A gente tem um pouco mais tríquice. A gente tem um pouco mais tríquice. O resto vem do que as bolas. E muitas e muitas bolas. Lá um ambulante. Mas não para mim.